Música Durante a minha vida eu quebrei o lado esquerdo do meu corpo inteiro Eu quebrei a clavícula cinco vezes A coluna, a sexta vértebra, a sétima de cima pra baixo O braço, a canela duas vezes Pé quatro vezes Dedos, todos Mesmo com dor eu sinto prazer no que eu faço Música A primeira vez que eu andei de moto foi que eu me lembro aos nove anos de idade A moto tinha duas vezes a minha altura Eu tinha que subir num muro Empurrar a moto com meu ombro Pular e soltar a embreagem Me lembro que eu conseguia andar Mas eu não conseguia parar Porque meu pé não alcançava no chão Até que veio um carro na minha direção E eu tive que pular da moto A gente era muito novo Então não podia sair de noite O globo virou o nosso playground Era o nosso videogame assim, sabe O ser jovem eu não pensava tanto no risco, né O globo da morte era uma brincadeira A única vez que eu pensei em parar Foi por ter machucado alguém Há muitos anos Eu trabalhava com um amigo no globo Nós éramos uma ótima equipe Mas acidentes acontecem E um dia ele caiu na minha frente Eu não tinha pra onde ir E acabei passando por cima dele Ele quebrou três costelas E perfurou o pulmão Isso me afetou muito na época Eu fui muito duro comigo mesmo Mas o pai dele Me deu muita força E não deixou que eu abandonasse o globo E não deixou que eu tenha E não deixou que eu tenha Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto